Governar é, acima de tudo, se antecipar. É tomar decisões importantes já nos primeiros dias da pandemia. É investir em tecnologia e inteligência que ajudam a evitar crimes. É fazer obras relevantes para prevenir a repetição de catástrofes. É oferecer atividades para que os jovens não sigam pelo caminho errado. É qualificar as pessoas para que possam conseguir o emprego. É imaginar, planejar, realizar. É educar para mudar a história. É vacinar para possibilitar a vida. É acreditar para construir o futuro. Renato Casagrande. Novas ideias para novos desafios. Renato Casagrande. Nos próximos dias.